Uma palavra da função do segundo secretário, deputado do serviço do Marcelo. Olá, uma ótima tarde para você que nos assiste pela TV Assembleia. Agora são duas horas e doze minutos. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. Neste momento, acaba de ser aberta a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Reunião aberta pelo deputado Carlos Henrique e o deputado Celinho Durcintrocel lê agora a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Declara aberta a reunião. O deputado Dalmo Ribeiro, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência, constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei 4.013, 4.014, 4.016, 4.023 e 4.024 de 2022 e o requerimento 11.907 de 2022. Proferem discursos o deputado doutor Jean Freire, a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Alencar da Silveira Júnior, a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Virgílio Guimarães. É esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que o projeto de lei 4.008, que dispõe sobre a previsão do plano plurianual da ação governamental PPAG 2020-2023 e o projeto de lei 4.009 de 2022, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023, foram publicados no Diário Legislativo do dia 12 de outubro de 2022 e que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira teve início hoje, dia 18 de outubro de 2022 e será encerrado no dia 7 de novembro de 2022. Informa ainda que foram publicadas no Diário do Legislativo do dia 12 de outubro de 2022 as palavras do presidente Tano Ciência de que os pareceres prévios do Tribunal de Contas e dos documentos referentes ao exercício de 2018 e 2019 foram publicados no Diário do Legislativo de 7 de outubro de 2022 e que o prazo de 10 dias para o requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas teve início no dia 10 de outubro de 2022 encerrando-se no dia 19 de outubro de 2022. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Obrigado, deputado Celinho. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Não havendo correspondência, nem outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 20 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado a todos. Agora são duas horas.